Quais são as diferenças entre a entrevista com RH, a entrevista com o gestor e até a entrevista com o diretor? Quais são as perguntas que caem e o que eu tenho que responder? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 25 anos e hoje eu vou explicar pra você num vídeo mais intensivo o que é a entrevista com RH, o que eles perguntam, qual o tipo de resposta, qual é a diferença pra entrevista com o gestor e ainda mais, o que é entrevista com o diretor, isso existe? O que que perguntam? Fique atento até o final do vídeo, faz esse investimento na sua carreira, eu preparei um vídeo muito legal pra te instruir a passar em qualquer tipo de entrevista de emprego. Então, ó, senta aí, mais uma vez, vamos tomar aquele cafezinho, o meu tá quentinho, saindo fumacinha ainda, pra gente conversar sobre as entrevistas. A entrevista com RH, pra gente ir direto, normalmente ela é a primeira etapa do processo seletivo, tá bom? Normalmente a primeira etapa, quando eu falo do processo seletivo é, se você fez redação, fez teste de lógica, teste técnico, a primeira entrevista geralmente é a entrevista com RH depois desses testes. Basicamente, o RH tem qual interesse? Qual intenção? O que que ele quer quando ele faz entrevista? Ou melhor, o que você tem que fazer pra passar? Vou vir com as principais perguntas já. Mas eles querem, primeira coisa, conhecer você enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Não é boa pessoa, má pessoa, mas se refere a valores morais, valores éticos, valores de parceria e relacionamento. É algo muito interessante pra eles. Eles querem ver questões relacionadas a lealdade, o quão você vai ser leal à tua equipe, leal ao negócio. Eles querem ver se você tem dinamismo. O que que é dinamismo? Se você é uma pessoa capaz de resolver coisas diferentes, se adaptar, aprender, desaprender, reaprender de novo, tá? Eles querem ver um pouquinho da questão dos interesses profissionais, né? Quais são as suas vocações, o que você gosta? Você tá na área certa? Você tem as formações que realmente você gostaria? Seus sonhos se relacionam com aquilo que a empresa vai oferecer, né? Ou seja, e aí eles fazem também, normalmente, agora eu vim com as perguntas, uma averiguação geral das suas competências. Ou seja, exemplo, se eu sou médico ortopedista e vou passar por uma entrevista com o RH, o RH, digamos, ele não conhece de ortopedia, mas ele vai tentar descobrir essas questões. Se eu sou leal, se eu sou dinâmico, quais são os meus interesses profissionais, e faz uma averiguação geral de competências. Como é que o RH faz isso? Ele não consegue falar como o joelho se comporta em tal ocasião. Isso é mais pra entrevista com o gestor. Mas ele consegue olhar o que o gestor da área pediu e entrevistar o candidato. Então ele pergunta, senhor ortopedista, sobre a parte de acidentes ósseos, o que você conhece? Porque lá no roteiro de entrevista dele tá escrito acidentes ósseos, e tá escrito o que o gestor de área espera que aquela pessoa tenha. E aí, embora ele não esteja entendendo nada, ele é RH, ele vai dizendo que o candidato respondeu determinadas coisas, tá bom? Basicamente é isso. Quais são as perguntas da entrevista com o RH? Fique aí que tenha com o gestor e com o diretor, esse vídeo é um vídeo pérola pra você, tá bom? As principais perguntas. Pergunta 1, fale sobre você. Essa é uma pergunta que todo RH faz. Me fale um pouco sobre você. Como é que você tem que responder? Lembre-se, ver se você é uma pessoa equilibrada, leal, adaptável, o que você gosta profissionalmente e saber das suas competências técnicas de forma geral. É óbvio. Vou falar sobre mim, vou falar o quê? Olha, vou falar perenidade, ou seja, equilíbrio. Sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa, exemplo, moro sozinho, né? Mas gosto muito de relacionamento com amigos, sou uma pessoa de fácil adaptação, me adapto a ambientes e a questões muito facilmente. Sobre os meus interesses profissionais, eu sempre amei a área de ortopedia, desde que eu fiz medicina eu já pensava nessa área. Olha como eu tô respondendo os pontos que o RH quer ver. E profissionalmente eu já trabalhei com, aí eu vou tentando entender o que a vaga tava pedindo quando eu me candidatei e comentar um pouquinho no geral nessa pergunta do Me Fale Sobre Você na entrevista com o RH. Aí eu consegui fazer bem, pelo menos essa primeira pergunta da entrevista com o RH. O que mais que o RH pergunta, Romulo? Eles perguntam também muito sobre as empresas que você trabalhou. Ah, conta um pouquinho dessa empresa, o que que você fez? O que que você trabalhava? O que que você fazia? Por que que na entrevista com o RH eles fazem isso? Basicamente pra perceber se você é uma pessoa de boas relações, se você deixou bons relacionamentos, tá? Se você trabalha em equipe, se você entrou pela porta da frente, mas saiu pela porta da frente. Essas são preocupações, digamos assim, do RH nesse tipo de entrevista. Compreendeu o que que é entrevista com o RH? Aqui no Sala de Emprego tem diversos vídeos com perguntas, né? Mas a ideia, o escopo da entrevista é essa e eu já te dei as dicas pra você passar. Agora eu vou vir com a entrevista com o gestor, que é o segundo tipo de entrevista das três desse vídeo. Antes de eu seguir, quer treinar uma entrevista? Vamos treinar uma entrevista com o gestor? Ou simular uma entrevista com o diretor ou com o RH? Primeiro contato, aqui da descrição do vídeo, ou até do primeiro comentário do vídeo, é meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo novo de segunda às sextas, às 13 horas. Tudo sobre GUP, LinkedIn, currículo, cato, entrevista, dinâmica, tá tudo aqui sobre os processos seletivos. Se você já é inscrito, obrigado. Se você não é, clica no inscrever-se, você dá uma super ajuda pra mim, tá bom? Segundo tipo de entrevista, é a entrevista com o gestor. Tem muita gente que reprova, aqui um parênteses, tá? Que eu já vou abrir meu coração. Momento abertura do coração. Tem muita gente que reprova nas entrevistas, porque deu certo na entrevista com o RH, e tenta levar o mesmo discurso, as mesmas ideias pra entrevista com o gestor. E lá não flui. Por que que lá não flui? Porque o escopo, o objetivo da entrevista é completamente diferente. Como assim, Romulo? Vamos lá. Enquanto o RH tá muito interessado na sua história de vida, no porquê que você escolheu aquela área, se você é uma pessoa leal, se você é uma pessoa que cultiva boas relações onde você trabalhou, o gestor não é que ele não tá preocupado com isso, mas ele tá muito mais preocupado com resultados, tecnologias, outras coisas, pra ele te aprovar. E aí eu vou te dizer agora o que que ele se preocupa, e depois eu vou vir com as perguntas mais comuns. Então, fica comigo a minha última golada, sete minutos e quinze, escreva aí, última golada. Matei meu café, mas escreve aí, última golada, pra eu saber que você chegou até aqui. Beleza? Entrevista com o gestor. Normalmente é a segunda etapa do processo seletivo. Né? Tem outras etapas, mas de entrevista é a segunda entrevista. Normalmente o RH fez a entrevista e diz, olha, senhor gestor, tô te contando o bastidor, tá? A candidata, a Adriana, ela fez todo o processo seletivo conosco, encontramos características que você escreveu, lembra que o RH vai perguntando sobre competências técnicas no geral, e a gente identificou que ela sabe, agora você precisa conversar com o candidato tecnicamente. Então, vem como segunda etapa. Aí o gestor, que vai fazer a entrevista, no que que ele vai se embasar, se preocupar. Se você conhece as tecnologias da área que você tá se candidatando. Como assim, Romulo? Eu sou recepcionista de um consultório. Se você mexe no Word, mexe no Excel, mexe no computador, ele vai tentar saber se você sabe isso, e aí se você é qualquer outro profissional, ele vai tentar descobrir. Então, pra passar na entrevista, é importante se mostrar um candidato afinado com as tecnologias, tá? Eles gostam muito da parte de números, não é numerologia aí? Numerologia é um bagulho de número, que um número dá isso e aquilo, dá positividade, enfim. Eu não entendo muito isso não, meu irmão gosta disso aí. Mas assim, eles querem saber de números que você entregou, projetos que você aumentou meta, economias que você gerou onde você trabalhou, se você tiver na entrevista com o gestor, isso encanta muito eles. Eles gostam de ouvir sobre entregas, coisas que você entregou, um projeto de implantação de algo, um desafio difícil que você venceu. Aí é legal que esses desafios tenham boa relação com a vaga, né? Não adianta nada eu contar de números, dados, coisas que eu aumentei na época que eu trabalhava com departamento pessoal, e não como recrutador. Então você tem que tentar criar sintonia com a vaga, tá bom? E eles gostam muito também de identificar exemplos, se você trabalha ou não sob pressão. Então já tá aí uma dica pra você ir bem na entrevista com o gestor. Quanto mais você se mostra hábil, hein? Trabalhar sob pressão, resistir a pressões, maiores são as suas probabilidades, tá? E eles adoram, adoram e amam, agora eu vou vir com as principais perguntas da entrevista com o gestor, aos 9 minutos e 47, eles amam quando você mostra problemas que você solucionou, pepinos que você descascou, abacaxi, adoro abacaxi, aliás, tá? Abacaxi que você descascou, eles adoram quando o candidato consegue contar problemas que ele resolveu em equipe, na outra empresa, e obviamente que se assemelham com a vaga que ele tá oferecendo. Por isso que tem que conhecer a vaga muito bem. Aí, o gestor normalmente vai curtir a tua entrevista. Antes de eu vir com as duas principais perguntas da entrevista com o gestor, depois você clica no título do vídeo, abre a descrição, eu deixei um bom curso de Excel e um bom curso de Power BI pra você dar uma olhadinha, que são cursos que normalmente, normalmente as áreas precisam e os gestores gostam, tá bom? Perguntas na entrevista com o gestor. Quais são? Pergunta 1, eles adoram perguntar, ah, me fale um pouco sobre os seus resultados, né? Me fale um pouco sobre os seus resultados. E é óbvio que se você for falar dos seus resultados, você vai ter que, né, falar de competências que eu disse aqui. Vou dar um exemplo aí. Se eu trabalho nos serviços gerais, eu posso falar, olha, no que se refere aos meus resultados, nas duas últimas empresas que eu trabalhei, a pressão era muito grande, porque a gente trabalhava dentro de um hotel, exemplo. Então, tudo tinha que estar funcionando perfeitamente bem, já foi sob pressão. E eu tinha que solucionar diversos problemas. Teve uma questão, eu troquei dois quadros elétricos que estavam dando uma despesa de 35% a mais na conta do hotel. Já falei questão de número. Eu identifiquei o problema, pedi o orçamento. Quando eu troquei esses quadros, a conta de luz do hotel diminuiu em R$2.800 por mês. Já trouxe número de novo. Isso foi uma entrega muito importante que eu fiz lá. Então, eu, como auxiliar de serviços gerais, consigo trazer bons resultados. Então, tá vendo como o gestor pergunta, fale sobre os seus resultados, eu trouxe número, eu trouxe fato, eu trouxe dado. Entendeu? É esse o sentido. Às vezes, né, eu vou falar a segunda pergunta agora, tem muitas pessoas que vêm aqui nos comentários, eu adoro que você comente. Inclusive, tire suas dúvidas, pergunte. Se você não escreveu aí, último gole, escreva, que quando você escreve, o YouTube manda esse vídeo pra mais lugares, tá? E já deixa o seu likezinho. Mas voltando, tem muita gente que fala, ah, fala sobre tal profissão. Fala sobre tal profissão. Os exemplos que eu dou são exemplos assim, pra você entender o que você pode falar da tua área e no teu segmento. Se você quiser que eu pense a tua área com você, você me chama no WhatsApp, na descrição dos comentários, marcamos uma entrevista, é barato. E eu penso junto com a tua área, tá bom? Mas se você não tem essa condição, não tem problema. É só você pegar o conceito e transformar isso pra tua área que dá super certo, tá? Então, os gestores perguntam. Resultados, eles perguntam muito sobre você descrever o seu dia a dia na empresa, então eles vão perguntar pra esse trabalhador do serviço gerais, pra esse candidato, como que era um dia de trabalho por lá? Pra ele tentar ver semelhança com o que você vai encontrar aqui. É por isso que ele faz essa pergunta. Então, fica a dica, quando perguntar, fale da sua rotina, fale do seu trabalho. Você não pode falar, olha lá, eu trabalhava com serviços hidráulicos, elétricos, pneumáticos, e fazia todo o trabalho, entregava tudo no prazo. Pô, leva o cara pra dentro da tua rotina. Olha, normalmente começavam sete e meia, eu separava todas as ordens de serviço, a partir daí, conta, três, quatro minutos da tua rotina quando ele perguntar isso. Porque ele quer ver se você vai se enquadrar a esta rotina. Se responde pouco, ele não vai te ver aqui. Se responde mais coisas com detalhes, ele te enxerga aqui, ele te contrata. Essa é a dica, tá bom? E, outra pergunta que eles fazem, antes de eu vir pra entrevista com o diretor, que hoje em dia muitas empresas têm feito esse tipo de entrevista, é, o que você teria, olhando a vaga, Pedro, o que você teria mais dificuldade ou mais facilidade para trabalhar aqui conosco? Uma pergunta que eles fazem bastante também. Aí, qual é a minha dica de resposta? O que tiver facilidade, comenta tudo o que você serve, sabe? Olha, eu vi que vocês precisam trabalhar com NR tal, com mecanismo tal, com isso, com aquilo, eu tenho facilidade, eu já trabalhei, seja bem. E quando você for falar o que você não sabe, tenta, o menos é mais, sabe? Tenta pegar um ponto que você olhou a vaga, não acha tão importante assim, né? Mas diz que tá aprendendo. Você fala, eu percebi que pra esse funcionário de serviços gerais, vocês estão querendo um curso de segurança tal, né? Eu não fiz esse curso ainda, mas eu posso começar a fazer assim que vocês me contratarem. disse a verdade, mas mostrei prontidão. Os gestores gostam, gostam muito disso, tá? Antes de ir pra entrevista com o diretor, que é a próxima dica, quando eu terminar esse vídeo aqui, eu tô falando de todos os tipos de entrevista de emprego, entrevista com a RH, entrevista com o gestor, agora eu vou vir com a entrevista com o diretor. Eu deixei um vídeo pra você assistir assim que acabar aqui, que é um vídeo assim, quais são as principais perguntas na entrevista com o gestor e como responder. É um vídeo pérola pra caramba, eu fiz uma pesquisa com vários gestores, tá? Esse vídeo tá aqui na descrição, clica no título, abre a descrição e vai lá assistir depois que vale super, super, super a pena mesmo, tá bom? Agora vamos lá para o terceiro tipo de entrevista, que é a entrevista com o diretor. Detalhe, 60% das empresas ou dos processos seletivos param na entrevista com o gestor e 40% delas ainda tem uma etapa chamada entrevista com o diretor, tá? Eu vejo as cooperativas de crédito, Cicobi, Cicredi, áreas bancárias fazem muito, indústrias, algumas fazem, tá? Empresas familiares, muitas fazem, tal da entrevista com o diretor. O que que é isso, Romulo? É a terceira, geralmente, etapa de entrevista, tá? Normalmente, assim, ela serve mais como uma prova real. Sabe prova dos nove? Quando você fala, eu tinha medo de matemática, por isso que escolhi RH. Eu escolhi RH porque eu tinha medo dos números. Aliás, eu nunca entendi porque que misturam as letras e os números na mesma forma. Eu nunca consegui entender. Se você me ensinar, põe aqui nos comentários, mas eu nunca entendi isso. Mas voltando, é uma prova real, ou seja, o RH fez o processo, o gestor aprovou, o RH aprovou no aspecto comportamental, o gestor aprovou no aspecto técnico, mas o diretor agora quer ter certeza se todo mundo fez o trabalho direitinho, aí um parênteses, contratar um funcionário que não se adequa, não dá certo, custa muito para uma empresa. Então, eles têm medo disso, tá bom? Um funcionário que vai embora muito rapidamente, ou porque é desligado, ou porque ele pede desligamento, então, é muito oneroso isso para uma empresa, em termos de treinamento, demissão, uma série de coisas, tá? Então, ele quer tirar a prova real. Então, basicamente, muitas vezes, essa entrevista pode seguir dois caminhos. Primeiro, ele começa a entrevistar tudo de novo, ele começa a fazer as perguntas tudo de novo, e o que você faz? Minha dica, mantém a fórmula que deu certo. Se você passou pela primeira e pela segunda, provavelmente, dando as mesmas respostas, na primeira e na segunda, você vai conseguir ter êxito na entrevista com o diretor, tá? Ou, às vezes, ele nem pergunta nada, ele quer te conhecer, ele quer ver o ser, o indivíduo. Minha dica quando isso acontece, vamos lá, ele quer conhecer você, ele quer saber se você tem relação com aquele negócio, com aquela empresa, aí minha dica, te chamaram para entrevista com o diretor, estuda sobre a cultura da empresa, estuda o Instagram da empresa, as postagens da empresa, que tipo de empresa a gente está falando, que tipo de negócio a gente está falando, sabe? Usa aquela ferramenta chamada Glassdoor, onde os funcionários colocam como é trabalhar lá, para que quando ele conversar com você, você tenha sutilmente ideias para mostrar que você gostou da empresa, gosta da empresa, vai se adaptar bem lá, beleza? Ele quer saber se você vai se adequar à cultura do negócio, tudo bem? a pergunta que normalmente cai na entrevista com o diretor aos 18 minutos e 27. Por que você pretende trabalhar aqui? Essa é a pergunta chave para eles, por que você quer trabalhar aqui? Né? Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, do por que você quer trabalhar aqui, aí eu disse, eles não estão esperando uma resposta técnica, ah, porque eu vi que vocês trabalham com Power BI, com Excel, com atendimento, eu sou muito bom com isso, não é isso que o diretor está esperando, o gestor é, mas o diretor está esperando mais que você se assemelhe à cultura da empresa, o jeito da empresa, a forma da empresa ser, pensar e fazer negócios, entende ou não? Vamos supor que eu estou indo para uma entrevista na XP, eu sou da área administrativa, olha, eu pretendo trabalhar aqui que é uma empresa que promove aqueles que entregam boas metas, e eu sou uma pessoa de boas entregas e bons números, entendeu ou não? Ou se eu estou indo para ser professor na APAI, que é uma instituição das mais lindas, em termos de missão no Brasil, eu estou participando como professor, por que você pretende trabalhar aqui? Porque eu gosto de desenvolver o próximo, eu gosto da inserção de pessoas, então você vai mais para o aspecto cultural e não tanto para o aspecto técnico na entrevista com o diretor, tá bom? E normalmente eles perguntam também para eu terminar esse vídeo que olha, eu vou falar, modéstia à parte, modéstia à parte, que poxa vida, eu estudei bastante para preparar esse roteiro, para trazer um roteiro legal e integrar as três etapas, né? Se você está completando 20 minutos de vídeo, escreva aí, deixa eu ver o que você vai escrever, ou escreve o que você achou do vídeo, pronto, o que você achou desse vídeo, escreve aí, numa palavra, o que você achou desse vídeo, escreve aí para mim, eu vou saber que você chegou até aqui. Mas voltando, eles perguntam também o que é que te desafia, os diretores perguntam, o que te desafia? Quais são os seus desafios? Aí é muito simples você responder. Toda empresa, ela tem uma declaração de visão, visão, que basicamente é o que ela quer ser no futuro. Então, beleza, se eu estou indo para uma entrevista na Ambev, eu vi lá que o desafio deles é ser a maior empresa de refrigerantes do mundo, eles não são, são cerveja. O que que te desafia? Olha, aprender mais sobre o mercado de cervejas, continuar fazendo a Ambev ser a maior cervejaria do mundo e aprender muito sobre refrigerantes, que é um mercado que eu me interesso muito. Eu associei aquilo que a empresa quer ser e aí, beijo na viúva, ou seja, bimba, consegui passar na entrevista com o diretor, eu estou na torcida por você, se você quer simular entrevista comigo, quer melhorar o teu currículo, o teu LinkedIn, tua Gup, primeiro contato, primeiro comentário, é meu WhatsApp direto, pode me chamar preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Eu vou ficando por aqui, vou pegar outro café que a minha golada já foi e eu tenho outro vídeo para gravar daqui a pouco. Se prepare aí, excelente preparação para a entrevista, um abraço e até mais, tchau, tchau. tchau. E aí,